Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estes projetos que aqui discutimos hoje, sobretudo o do PS e o do PAN que têm a ver com o PAEL, introduzem algumas alterações, mas antes de mais eu gostava de lembrar aquilo que foram os PAEL, porque o ponto de partida destes programas de apoio às autarquias locais e que depois levaram à introdução de outras regras financeiras, é bom que nos lembremos, parece que eles foram uma maneira de algum contabilista zangado castigar as autarquias. É bom que nós percebamos que o ponto de partida eram não só situações financeiras camarárias muito percolitantes, mas sobretudo a existência de pagamentos em atraso, de dívidas a fornecedores em atraso há mais de 90 dias. E, portanto, quando aqui se vem falar de sacrifícios e de sacrifícios das famílias, eu acho que convém começar por falar dos sacrifícios daqueles fornecedores que tinham dívidas vencidas há mais de 90 dias, as chamadas vítimas dos calotes do Estado e dos calotes dos municípios. Esses é que são as verdadeiras vítimas. E muitas vezes vê-se aqui também discutir medidas de apoio à economia, o Estado e os municípios e as freguesias pagarem a tempo e horas e não deixarem acumular pagamento sem atraso, também é uma medida de justiça e de apoio à economia. Devia ser a regra, mas como não é, também é ela uma medida de apoio à economia. Portanto, postas as coisas desta forma, também convém lembrar que não tenha havido municípios a aderirem a este PAEL. E aquilo que está aqui em cima da mesa, eu diria, subdivide-se em dois pontos. O primeiro é a possibilidade de substituição da obrigatoriedade de ter o IMI à taxa máxima por uma ou outra forma, e aqui eu ficaria mais descansada se fossem explícitos quanto às outras formas possível, porque se estamos a falar, por exemplo, em aumentar a água, eu não sei o que é mais sacrifício para as famílias, mas em todo o caso, em todo o caso, da nossa parte, era uma coisa que gostaríamos de ver discutida na especialidade e para a qual temos abertura, que haja até esta possibilidade para os municípios de encontrar formas que impliquem menos sacrifício. Muito bem. Já a segunda parte tem a ver com a chamada amnistia dos processos sancionatórios. E aqui, eu gostava de saber muito concretamente o que é que nós estamos a falar, que processos são estes, e quem é que vai ser amnistiado e por que atos. Sem isso, torna-se muito difícil viabilizar estes projetos e, portanto, eu sugeria até que talvez o melhor fossem eles poderem baixar sem votação e termos aqui uma discussão que fosse mais construtiva, porque assim torna-se bastante difícil ter certezas sobre isto. Muito obrigada. Obrigada.